Essa é a habilidade do Fire, ó Olha lá, o bicho ficou lentão, véi Opa, salve, salve, galera Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio da nossa série de Ark Supreme Então bora que bora, gente, cara Domar mais uma criatura aqui Da classe elemental que vocês estão pedindo Muito Vocês estão pedindo muito E é uma criatura da classe Frost, gente Isso mesmo, da classe Frost aqui E olha, eu tô olhando aqui Acabou minhas trapezinhas da Godly, né, gente Então a gente vai ter que pegar mais trapezinha Tá bem? Então, mas isso aí é de boa, é de boa demais, tá? Bem tranquilo, mero Mesmo Ó, vamos fazer aqui as Keebles, gente Ó, eu quero fazer a Keebles Frost Vamos fazer aqui 10 Keebles Frost Acho que é o mais suficiente, cara Recurso a gente tem E enquanto vai fazendo essas Keebles Vocês podem ir aí deixando aquele like monstruoso pro Mano Vagante Deixando aquele belo comentário E se inscrevendo no canal se não for inscrito E hypando esse vídeo pra caramba Então, vamos que vamos, meus amigos Eu sei que a gente chega lá Beleza? Vamos bater uma metinha de... Deixa eu ver 150 likes, gente Bem facinho, bem facinho 150 likes Bora lá, a gente consegue Ok Agora que a gente já tem as Keebles Tudo bonitinho A gente só vai precisar pegar aqui o nosso Lindovski Dodorex, tá, gente? Eu só não lembro onde foi que eu deixei ele Acho que ele tá nas minhas pokebolas Bora ver Prime Apex tá aqui, ó Boa Vamos pegar o nosso Apex Dodorex Boladão, gente Aqui, ó Insano Que eu ganhei do Mano Shanks E vamos atrás de alguns Nightmare aí, gente Pra pegar algumas Godly Trap Weedy Rapidão, tá, gente? Coisas simples antes de ir atrás do Frost Rino Isso mesmo Vamos atrás do Rino Todos vocês tão me pedindo Rino Então, vamos atrás dele Maravilha, gente Ó, farmei algumas Trap Weedy ali E além disso, ainda ganhei uns de presente, cara Então, ó Muito obrigado aí Aos maninhas aí que me droparam E, gente, é o seguinte, cara Pô, velho Esqueci o nome dos maninhas Meu Deus do céu Eu sou muito vacilo, gente Foi mal Ó, muito obrigado aí pra quem me deu os presentes Eles me deram, gente Umas doze Trap Weedy, gente E eu peguei algumas outras Fiquei com vinte e oito Então tá ótimo Agora a gente consegue Ir atrás desse Ulirino Com tranquilidade Beleza? Ó, vamos aqui Pesquisar pelo Ulirino, né, gente Rapidão Aqui no Finder É o Frost, né, ó Frost Vamos ver o que é que tem de Frost Pra falar a verdade Que eu tô Eu não sei o que é que tem tanto de Frost, não Ó, tem Megaloceros Nossa, tem muito Megaloceros Tem a Gerboa, né Beleza Abelhinha Tem um Pak Frost Olha que da hora Olha o Rino, não, gente O Mamutão Frost É interessante Tem o Escorpião O Escorpião tem das três classes, né, cara Que loucura Tem um Frost Mega Tério Frost da Eribear Caraca Frost e o Tirano Gente, tem Frosts muito legais, hein Tem Frosts muito legais, véi Tem Frost Mawing Cês tanto me pedem pra domar uma Mawing, gente Tanto me pedem pra domar uma Mawing E tem uma Frost Dela, véi Olha isso, cara Ah, não, gente Eu acho que eu tô muito louco Eu tô afim de domar essa Mawing, véi Gente, eu tô muito afim de domar essa Mawing, mano Caraca, velho Ai, meu Deus Eu vou domar essa Mawing, gente Se ela for ruim, aí eu domo o Rino Mas eu vou domar essa Mawing Ela tá longe pra caramba, véi Tinha que tá tão longe assim, amiga Tá, mas nada é longe Pra quem, gente? Pra o nosso querido Temóteo Vamos lá, Temóteo Temóteo já tá até com gasolina, ó Longe o quê, rapaz? Olha isso aqui Meu Deus do céu Temóteo vai com tudo, gente Grande Mawte, ó Tem outro Nightmare ali, ó Bom, mano Maravilha E aqui está a Frost Mawing, mano Mola Mano, que legal, mano Isso é muito bom, cara Interessantíssimo Já vamos pegar aqui a Godly Trap Reel Bora ver o torpo que ela tem Nossa, ela tem um milhão só de torpo, cara Nossa, é muito easy de derrubar ela Acho que pega daqui, hein Toma É isso Insta Já acesso o inventário dela aqui Eu não sei quantas que ela vai comer Acho que só uma Bora ver aqui Ela comeu Ah, ela come quatro Beleza, come quatro Já coloquei ali a boa Boa Aí, ó Quatro Kibas já no inventário dela Já vai domar E, logicamente, ela vai usar a cela Olha isso Meu Deus do céu, gente Que lindinha Três milhões de vida Eu acho que ela não é tão forte, gente Já pra avisar vocês Eu acho que ela não vai ser tão forte assim E, ó Vamos pegar aqui E limpar a área dos bichos Que eu derrubei aqui sem querer, né Junto com a Mawing Que foi esses para... Nossa, calma Olha o tanto de bicho que caiu É pra aprender a não ficar perto dos temes Seus vacilos Aí, ó Toma Bom, ainda bem que foi só bicho vanido Então é fácil de derrotar Maravilha Vamos voltar pra casa Pra fazer a cela dela Olha um Prime Dodor Rex ali, ó O que que tá fazendo aqui, meu mano? O que que você tá fazendo aqui, meu mano? Beleza Já estamos god, god demais, mano Deixa eu desmarcar aqui o bicho, né, cara Que não tem porque tá marcado mais Maravilha E descer aqui, ó Pra nossa humilde base Vamos fazer a cela da Mawing Eu não sei se vai ser uma cela Frost Ou vai ser uma cela convencional da Mawing Pra testar ela, tá, gente? Caraca, velho Bom Qualquer coisa a gente já vai do Mawrino mesmo Não tem problema, cara Não tem problema nenhum Beleza Vamos fazer aqui a cela dela Não, aqui é a geladeira Boa Abre aqui E aqui, ó Pesquisa Frost Ali está, gente Frost Mawing Boa, tem que craftar mesmo Uma maravilha Só o ouro, gente Craftada com sucesso Já vamos partir pra cá E fazer o farm com ela, cara Fica aí, Timóteo Ó, Frost Mawing Velho Insana Já vamos jogar ela aqui E colocar essa cela Cara, que cela bonita, hein, gente Que cela bonita, velho Vou falar pra vocês, ó Vamos lá Ó Uuuuh Cara, insano, velho Muito bom Mawing é um bicho muito legal Bora ver o dano 85 mil inicial Ó Não é nem tão ruim Nem tão bom, tá, gente? Não é nem tão ruim Nem tão bom O ataque 200 Gente, 212 mil De dano inicial Com o ataque da barriguinha dela Caraca, velho Ela aí é muito forte Oh Cara, ela é forte pra caramba, mano Peraí Ela farma bem E bate bem, cara Olha lá, ó Ah, vai zoando a Mawing, gente Caraca Nossa Ela é muito boa Aí sim, velho Ei, deu uma largadinha Voltou God, cara Gostei, gostei Vamos pra ela, gente Porque, ó Talvez ela não seja de se jogar fora, não, hein Bichinho bom pra caramba, velho Saltinho aqui da Mawing E a gente, ó Vai planeando aqui com ela Esse aqui é o legal dela, né, gente Nossa, mano Isso aqui é muito bom Ela voa muito gostosinho, cara Não voa, né? Ela planea Muito legal, ó Aí a gente pode vir aqui, ó Fazer o paraquedinhas E, ó Destruir todo mundo, cara Que literalmente dá 212 mil sem upar Velho O dano dessa criatura upado deve ser absurdo, mano Deve ser absurdo Na boa, na boa Trezentos e poucos pontos aqui, gente Já vou colocar aqui bastante vida nela, né Que ela vai precisar Um pouco de speed Ah, Vagante Você não pôs 250 pontos Eu sei, gente Não pôs 250 pontos Porque, ó Ela tem pouca vida Então qualquer coisinha vai dar ruim Então é melhor a gente caprichar um pouquinho Na vida dela aqui, tá? Vale a pena Senão a gente acaba perdendo Aí a criatura muito fácil E fica ruim pra nós Beleza Usei aqui a poção de cura nela E bora ver se ela vai chegar a dar muito dano Velho Eu tô muito curioso Bora ver Um milhão, cara Gente, ela bate um milhão, mano Ela é muito forte Caraca, velho Eu não esperava por isso, gente Eu já Sério, sério Sério mesmo Eu esperava que ela ia ser muito Muito fraquinha, velho Mas ela é muito forte, velho Um milhão de dano, cara 400 mil aqui na mordidinha fraca Velho Ela é muito legal Olha isso, velho Toma Cara O único problema É que ela não bate isso aqui parada, né, velho Um milhão pro hit É literalmente muito forte Muito quebradinha, velho Gostei, gostei Aí, ó Tomou Nossa Olha o farm disso aqui, cara Tá doido Meu Deus do céu Chega a bugar tudo aqui Nossa senhora O lag chega e consome, velho O server Absurdo Isso aqui é um bicho muito forte Muito quebrado, cara Gostei, gostei E ela é rapidinha, cara Dá pra ir, ó Atravessar o mapa Tecnicamente com ela Bem de boas, né Se a gente pegar um local alto aí Um jazer Bater no jazer daquele lá É sucesso, né Eita, o cara que tá fazendo A coleção dos ferris coloridos, mano Que isso, mano O cara tá colorindo os bichos ali, ó Tem um azul, um branco, um vermelho Que isso Insano, insano Boa, gente Malwing é interessante, gente Só que, tipo assim Ela não vai ser tão boa Pra fazer algumas espécies de criatura, né, gente Derrotar algum tipo de criatura Mas, ok Vamos parar de enrolar e domar o Rino Que eu quero domar o Rino Hoje também, tá Quero domar o Rino hoje E vai ser muito bom Vamos pesquisar aqui pro Frost E domar o Rino, cara Eu acredito que vai ser o último dos Frosts aí, ó Eu vou descer lá embaixo Vamos ver o que é que tem por último, né, gente É, só a Malwing, cara Tem o Mamutão, beleza E o Rino, né, gente Que é o que vocês tantos estão me pedindo, né Vamos ver aqui o Rino Ih, não tem Rino, cara Oxi Cadê os Rinos, gente? Não tem Rino no mapa Aê, gente Se não tem Rino no mapa Não tem como domar Olha lá Tem Pak Vamos subir aqui, pera aí Ó, Gerboa Pak Mano, não tem Frost Vamos botar o W aqui do Lirino, né Ah, tem sim, tem sim Ah, sai fora, gente Sai pra lá 360 Não dá, não Não dá pra domar um bicho 360, não Sai fora E esquece Não vou domar, não, gente Vai ser horrível, cara Não tem nem graça, mano Não dá, não dá Muito ruim Muito ruim Ó, vamos vazando por aqui Que aí, ó Eu quero tentar achar agora um Estiracossauro, velho Isso mesmo Mudança de planos Vamos domar um Estiracossauro Ou um Dilo, né Se esse Dilo for level alto, cara Na boa Ah, não é level alto, cara Eu tô curioso pro Dilo, gente Tô muito curioso Cara, velho Essa Mawing aqui é muito forte Um milhão de dano é muito bom, cara Sem zoeiro, gente Um milhão de dano É muito legal Sem zoeiro mesmo Ó, vamos passar pra cá Passa pra cá Ela voa bem Ó, um Nightmare aí, velho Uh, vou derrotar esse Nightmare aí, cara Vou derrotar esse Nightmare aí, gente Por quê? Porque eu tô precisando de mais Trap, tá? Daqui a pouco a gente vai acabar precisando Então, ó, vamos pegar o Apex Dodorex aqui Já joga ele aqui, ó God, mano, derrota muito facinho Então tá tranquilo, ó E ainda é uma formigona, cara Caraca, isso é muito boa Fogo nela e corre, mano Fogo na formiga e corre, mano E ela é rápida, tá? Ela é rápida pra caramba, ó Nossa, olha o tanto de dano que ele dá, velho Nossa, o Apex é muito mais insano, velho Aí, ó Vacila Ela nem bate minha Vacila, velho Vacila, vacila Aí a gente vem pra cá e pra lá, ó Quatro segundos, né De inflamado Aí a gente vira aqui, ó Dá outro nela Vacila Ó lá, ó Uh Já foi metade da vida Nightmare Ant Cara, Nightmare Ant Eu acho que é a primeira vez que eu derroto uma, tá? Porque eu não achei nenhuma dessas aqui Pra me derrotar Só achava na Death Worm e Sinidaria, velho Interessante, interessante, gente Vamos derrotar ela aí Ó, 16 milhões Boa Já foi muita vida, cara Eu queria muito rindo, gente Mas que pena, né? Boa Agora dá uma mordidinha aqui mesmo Tá derrotada, gente Só pegar aqui, ó O loot dela Que foi a pedra O bloodzinho E isso aqui Tá bom Maravilha, maravilha Vamos cair fora agora daqui Porque eu quero domar A próxima criatura Da nossa lista Que eu quero O grande esteracossauro Tá, gente Quero esteracossauro Deixa eu ver se eu tenho um Preparamento Aqui Eu não tenho, gente Ah, então Vou deixar essa criatura Pro próximo episódio, gente Eu tenho uma criatura em mente Muito legal 32 traps Agora tamo god, velho Beleza Vamos pegar aqui E É O O Frost não Eu quero o Fire 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 Esti Esti, né, gente É esteracossauro Aqui, ó Bora ver Nossa, level 600, cara Ui, velho É isso aqui que eu quero, mano É disso aqui que eu tô falando E tá aqui pertinho, velho Tá aqui pertinho Tá pertinho Que dá pra ir a pé, mano Ô Pelo amor de Deus, cara Vamos lá Já vou equipar aqui Minha trapzinha na mão E vamos voando pra lá, cara Ó Cê é doco Vou voando assim Cara, porque Eu acho que Chega mais rápido Um pouquinho, né Um pouquinho só Não é tanto também, não, né Vamos lá Corre Negócio aí Meio que Dividindo aqui A estratégia Corre E voa um pouquinho, ó Uh 500 metros 800 Já tá pertinho Bora lá E eu tô com a trapzera aqui Que vai ser Nossa, eu escuto um barulhão, velho É os carinhas das bombas, né É uns vacilos Ó Agora que a gente não quer eles Eles aparecem, gente É incrível, né É muito incrível isso As coisas do Ark, né Ark sendo Ark Ok Vamos chegar aqui nela, ó Caraca Já vou chegar bombardeando, velho Parecendo um aviãozinho Bombardeiro Aqui, ó Boa A chegar aqui, ó Xiracossauro vacilo Quanto que tu foi? Tem 4 milhões Vai cair insta, velho É isso, ó É só jogar aqui, ó No pezinho dele Fazer a linha Boa GG Easy Bugou um pouquinho Mas foi, né, gente Recolhe Não sei porque esse trike aqui Tá bolado comigo Mas eu entendo Trike Eu entendo que você esteja bolado comigo Tudo bem Eu acabei de deitar teu amigo Ok Eu tenho aqui as kibos Que ele vai comer, né Se eu não me engano Ah, eu não tenho Pô, que burrice Eu achei que eu tinha as kibo, cara Fire e kibo Eu acho que eu usei tudo no vídeo passado Beleza Vamos voltar lá em casa Vamos fazer Porque eu consigo fazer essas kibos Rapidão, mano Aproveitando aqui, gente Olha só Que eu tô aqui na base Vou fazer as kibos Eu vou também fazer A célula do estiracossauro, tá Ahn É fire, né Fire e kibo Quero fazer aqui, ó Vou fazer 10 também Pra gente ficar sobrando um pouquinho Maravilha Cara, recursos a gente tem de monte Tá tranquilo E a célula do fire Estiracossauro, né, gente Que é uma celinha aqui, ó De estira Muito bom Cara, muito legal O problema é Aí a gente falta Ah, bom A gente faltava o recurso A célula do estiracossauro Aí eu ia ficar com a cara no chão, mano Beleza Aqui não tem nada, né No outro caldeirão Já tem aqui as 10 kibos Maravilha Só dar um last remote pra lá Gente, já temos tudo pronto Pera aí Que se não vai dar ruim Aqui eu vou levar meu golem Aí, ó Last remote Boa Vamos pra lá Que agora a gente já vai pegar E farmar com ele Vai ser top demais, mano Top demais Já vem aqui colocando Essa kibos maravilhosa No inventário dele Ele vai comer 5, né Então tá aí, ó 5 kibos já Maravilha E esse outro vacilo ali, gente Ele vai ser a primeira vítima Aqui do estiracossauro, né Velho Vamos ver o quanto ele veio bom Cara, bora ver Ele veio com Ah, 114 de dano Ele veio ruimzinho, gente Não veio tão bom assim não Ó, se ele for bom Assim, cara Eu vou atrás do próximo Level 600, tá, gente Eu vou atrás do próximo Beleza Deixa eu tirar aqui Esse troço Beleza Aí, ó Bora ver o dano dele 126 mil É Não é essas coisas tudo, não Eu esperava mais, tá Eu esperava bem mais dele Ele não farma É, frutinha Ele não ataca andando Tá Isso é muito ruim também Ele ataca tipo um trike mesmo Cara, que raiva, cara Não é tão forte não, gente Cara, que triste, mano Que triste Isso é bem triste, né, velho Olha lá, ó Ah Tá Eu não sei se ele vai ficar tão forte, tá, gente Eu acredito que não, tá Bora ver Pode ser que a gente, né Se surpreenda aí Se surpreenda Ele não tem habilidade Ele só tem essa aqui Que é tipo a do trike, né Que ele dá o dash aqui pra frente E bate na criatura Bora ver, ó E nem bate, cara Que é bugado, né Caraca Que raiva Ok Vamos upar aqui um pouco a vida dele Esse daqui eu vou botar os pontos em dano Pra caramba, tá Porque ele já tem bastante vida Botar aqui alguns pontinhos em velocidade Que ninguém é de ferro Boa Vou botar aqui 250 pontos em dano, gente Ó 250 pontos em full melee Nesse carinha Bora ver se ele vai ser forte Ou não Cara Olha aí, ó Opa, tudo Fire Chiracossauro, gente Eu tava muito curioso por ele, velho E ele ser fraco assim Ó, opa Pera aí, ó Ele vai bater o quê? Quase 700 mil de dano, gente Ah, não é tão fraco não, hein Ó, se a gente tivesse pegado um melhorzinho Ele ia bater quase um milhão, tá Ó Nossa, quase 700 mil, gente Perfeito É, gente Não é tão ruim não, gente Não é tão ruim não Tá bonzinho Tá bonzinho, cara Tá god Tá É um bichinho bacana Nossa, eu furei o balão ali Boa Ó, toma 341 no estego, né, gente Que tanca Legal, velho, legal Realmente bem forte Ele farma bem, cara Rapidinho aí, né Porque a gente upou um pouco a speed dele Ficou muito legal, mano Mas tipo, muito legal mesmo Aí, ó Vem cá, ó Toma 682 Cara, ele é muito bom, cara Sem zoeira, sem zoeira Assim, não é aquele dano absurdo, né Tipo, ó O deforme dá 3 milhões, vagante Eu sei, gente Mas deforme é full mutado, né Absurdão, cara Aí, ó Derrota esses caras aqui Era um Prime, velho Achei que era um Frost Um Prime É... Terrorbird Que coisa Ó Ovelhinha farmada aqui Rapidão Cara, é legal Gostei, gente Gostei do Estiracossauro Dá pra usar Domamos um Estira E a Mawing, né Nesse episódio, cara A Mawing foi a mais... Foi mais forte, cara Quem diria, mano Quem diria que a Mawing ia ser mais forte Que o Estiracossauro, né Cara Meu Deus do céu, velho Então, aí estamos lá Nós, né, gente Mais uma vez Vendo aqui que os bichos elementais Não tão Tão com aquela bola toda, não Cara Domamos aqui dois, né Insanos, né Inclusive, né Muito bons Dois insan, não, gente Que foi a Mawing E o Estiracossauro, né Lógico A Mawing Eu acho que ela ficou Muito melhor, gente Muito melhor, cara Muito mais forte Apesar de eu não ter upado Tanto dano dela E olha como é bonita A textura dela, cara Mano do céu Ela é muito bonita Vamos continuar um pouco aqui Com o Estira, né Que a gente não farmou tanto Dar uma poçãozinha aqui pra ele, né Muito bom E vamos seguir aqui, ó Com a pancadaria, velho Receba Receba Bom demais Aí, ó Cara Muito bom Eu não consigo ver outra forma De melhorar ele A não ser domando outro Que seja um pouco mais forte Só que, tipo Ia sair de 680 Pra uns 800 mil No máximo Tá, gente Estourado E pode ser que nem chegue a isso, tá Literalmente, cara Literalmente É uma pena Ó, um Prime Grifin Que é de 60 Eita Legal esse Prime Grifin aí, gente Vai ter um Prime Kibo aqui comigo? Ah, não tenho, gente Ah Vai derrotar esse safado aqui Sai daqui Brincadeira Não vou derrotar não Porque é level bom Pode ser que alguém queira domar ele, né Pode ser que alguém queira domar esse grifo aí Eu não preciso mais Só que pode ser que tenha alguém que precise Vamos derrotar aqui, ó Toma E Toma Aí, ó Maravilha, cara Muito gostoso, véi Dá pra, dá pra usar, gente Dá pra usar ele com toda certeza Ahn Eu queria ver alguma criatura que me atacasse Aqui, ó O Grifin tá vindo, ó Bora ver se ele vai tancar 117 Ó Olha, o Raptor tá me dando 48 Se eu virar aqui de costa 48 Se eu virar de frente É Ele não tanca, né, gente Igual do Ascend Dá licença, Grifo Porque eu não quero, ó Tirar a estamina do Grifo, gente Tá vendo? Eu bati nele e ele ficou lento, ó Ó Essa é a habilidade do Fire, ó Olha lá O bicho ficou lentão, véi Gente, olha isso aqui Olha lá, ó Eu quebrei o Grifo, cara Ele tá lerdo Fracão, cara Tá vendo? Essa aqui é a habilidade dos Fire, gente Ó, eles deixam as criaturas assim, ó Isso aí é a estamina Olha como ele fica lento Muito de boa Cara, é muito legal isso aqui Pra quê, ó A gente bate no Grifo desse A gente consegue até trapar ele e cipar, véi Facinho, cara Porque a gente drenou toda a estamina dele ali, ó Olha lá Ele tá lentão ainda Ele vai ficar lentão pra sempre assim, véi Olha lá Nossa, véi Lento, eterno Eterno lento Vamos chegar aqui, ó Vamos pegar esse Olha aí É um Alpha Magalossauro 600 Sai fora, mano Aí, ó Fire Parasauro, gente Ó, uma pancada nele Toma Bora ver se eu tirei aqui a A estamina dele, ó Drenou, mas acho que não foi tudo, né Aí, dei mais uma Bora ver Nossa Parasauro dá um dano doido aí, hein Olha lá Drenei, tá vendo, gente, ó Ele ficou lento Cara, isso é muito bom, cara Sem zoeira Isso aqui é bem legal, cara Porque, ó O Parasauro agora tá super lento ali, né Por conta desse Tiracossauro Né, que eu tirei ali a parada dele Aí, a gente vem aqui com a Trap, ó E simplesmente, mano Olha Ah, tem 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 Fundação inimiga aqui Eu ia desmaiar ele aqui, gente Mas, ó, deixa quieto Peguei o Jump Charge Gritch Aqui, ó Muito bom, cara Gritch Ele é diferente do meu? Não, não É a mesma coisa Tá, enfim Muito legal, gente Curti muito aqui as criaturas Que eu domei hoje, gente Eu espero que vocês tenham curtido também Não tinha um Lirino no episódio de hoje Porque não tinha no mapa Vocês viram, né Que não tinha Mas, ó No próximo episódio Eu vou tentar Tá domesticando esse O Lirino, beleza, gente Aí com vocês Vai ser top Não esquece aquele like monstruoso Que ajuda demais A mano vagante aí com o canal Se inscreve aí E, ó Mano Comentário, hein Comentário Vamos lá, gente Eu confio que a gente chegue a bater aí 150 likes nesse vídeo, beleza Então Valeu, falou E Fui, maninhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí